Esse livro aqui, Em Busca da Memória, do Hélio da Costa, Comissão de Fábrica, Partido e Sindicato no Pós-Guerra. Ele foi publicado em 1995, juntamente com outros títulos importantes da história social do trabalho, como O ABC das Greves, do John French, e A Carga e a Culpa, do Fernando Teixeira da Silva. Desses três, eu acho que esse foi o primeiro que eu li e me encantou muito. Pelo seu formato, a sua diagramação muito bem feita, a capa traz uma foto registrando uma greve dos têxteis no pós-guerra, muito bonita. É um livro muito bem escrito e me pegou no momento da minha formação, em que eu havia encerrado dez anos de militância numa organização trotskista, em que esses temas, comissão de fábrica, partidos, contexto pós-guerra, eram discutidos com muita intensidade, mas com uma linguagem, um ambiente relativamente fechado da organização. E, ao ler esse livro, eu encontrei a coincidência dos temas, mas tratados de uma maneira muito mais ampla e fundamentada, com uma pesquisa riquíssima. E eu destaco dois temas mais importantes nesse livro, pelo menos para mim. Um foi a ideia da autoconstrutividade da classe operária. É uma ideia thompsoniana que o Hélio trabalha muito bem. aqui no plano das ações, reconstruindo greves por fábrica, a greve geral dos 300 mil, reconstruindo formas de resistência e de organização dos trabalhadores, como as comissões de fábrica, os sindicatos, os piquetes. Isso aparece com muita força no texto, no livro. E a outra ideia é a ideia dos dois PCs, dos dois partidos comunistas, uma organização política muito importante nesse período, e que ele, então, constrói essa interpretação de que havia o PC da cúpula e o PC da base, da base de fábrica, da base que fazia festas populares. E essa ideia, ela abriu todo um horizonte de interpretação do papel dos sindicatos, do Partido Comunista nesse contexto. Então, é um livro também muito bem escrito e que muito me marcou. Amém. Amém.